Fala pessoal, tudo bem? Um tempo atrás eu fiz um vídeo unboxing de um teclado SATESH Compact, ele é muito top, utilizo ele todos os dias, adoro ele, mas ele tem um custo relativamente alto, ele custa por volta de 800 reais, e nesse unboxing muita gente me pediu para mostrar um teclado um pouquinho mais acessível, que tenha lá um pouco dos recursos que aquele tem, que é bem legal, e eu achei um teclado bem legal, que eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer o unboxing dele aqui, vamos fazer o hands-on, vou conectar no meu Mac para a gente testá-lo, e o teclado é esse aqui, primeiro é da Logitech, uma marca conceituada, só faz produtos excelentes, ele é multi device, é um dos recursos que tem lá no SATESH, ele tem três teclas aqui, que você pode conectar em três equipamentos Bluetooth e alternar entre eles, isso é bem legal, ele é Bluetooth, isso é bem legal também, e isso me chamou a atenção pelo seguinte, ele é um Bluetooth, mas ele é um Bluetooth com pilha, e não com bateria, eu acho até legal isso, porque a bateria ela desgasta, ela degrada, com o tempo, ou você vai usar esse teclado no fio, ou vai ter que descartar e comprar outro, já na pilha não, é só trocar a pilha, e outra coisa, a Logitech promete dois anos de duração da pilha, cara, você vai esquecer essa pilha dentro do teclado, vamos falar a verdade, ele é um teclado compacto, ele não tem o teclado numérico do lado, igual ao SATESH, mas eu achei ele bem interessante, vamos fazer o unboxing dele, quando ele está no meu Mac, para a gente testar ele rapidamente, e eu achei ele um teclado muito acessível, ele está na faixa de R$ 250,00, na Amazon, ele está R$ 219,90, você pode parcelar em várias parcelas ainda, eu vou deixar o link aqui nos comentários do vídeo, e você comprando por lá, você também ajuda o canal, então vamos lá, vamos fazer o unboxing dele, e ver como que esse teclado funciona, beleza? Então aqui está a caixa dele, aqui vocês podem ver, ele funciona para Windows, Mac, Chrome OS, Android, iOS, Apple TV, então isso é legal dele, ele é para todas as plataformas. Bom, vamos lá, aqui eu já cortei os dois selinhos, né? A gente abre aqui, opa, deixa eu virar, aqui está ele, é bem simples, né? A caixa vem só ele, teoricamente, vamos levantar aqui, ele vem aqui no plástico, vamos deixar ele de lado aqui um pouco, ó, o que vem aqui dentro só, é o manual, tá? O manualzinho dele, vejam só, as letras minúsculas, não é nem um manual, é, vai te garantir, acredito, enfim, na caixa é só isso, tá? Tá vendo? Bem simples, vamos tirar para cá, tá? Vamos abri-lo, tirar desse plástico aqui, ah, vem aqui dentro, ó, as instruções, legal, então aqui, ó, a gente abre, vamos tirá-lo daqui, Então, aqui está o teclado, ó, bonitinho, bem compacto, ele é pesadinho, não é tão leve, não, será que ele já está com pilha? Vamos ver, mas espera aí, antes disso, ó, é registrado pela Anatel, né, porque eu comprei no Brasil, aí aqui ele tem as instruções para você conectar as coisas, tem o link para suporte, é bem simples, né, não tem quase nada de formação, vamos ver, aqui está ele na mão, aqui é onde a gente, ah, ele deve vir com pilha, porque, ó, ele já vem com isso aqui para não ficar gastando a pilha, né, enquanto ele está na loja, vamos ver aqui, ó, então ele usa duas pilhas AAA, tá? Já vem com pilha, isso é bem legal, dura dois anos, né, segundo a... Logitech, então, você vai esquecer dessas pilhas aí, vamos tirar isso aqui, então, a partir do momento, agora, está funcionando o teclado, vamos fechar aqui, deixa eu ver, fechei, ó, já tem as luzinhas aqui acesas, eu estou aqui com o meu computador na frente, e a gente vai conectar ele lá, ainda não apareceu para mim aqui, ah, tem que apertar, ó lá, apertei o Bluetooth 1, Será que tem que apertar e segurar? Vamos ver, ah, aí, ó, vamos ver, ó, apareceu aqui, connect, está conectando no meu Mac, conectou, está aqui, ó, keyboard K380, aí vai pedir para detectar, né, apertar o Z, Então, só destacando que ele é um teclado padrão internacional, tá? Padrão americano, e aqui no Mac para fazer CCD e tal, tem todo aquele esquema das teclas, né? Olha, detectou aqui como exatamente esse padrão, vou dar um tone aqui, aqui em cima, Eu posso abrir as preferências do teclado O input, está vendo, já está no meu, no iOS internacional, que é o que funciona aqui no Mac, beleza, está conectado, vamos testar ele aqui nesse arquivo do Notas Eu não sou um expert em digitação, né, indito tudo de uma, sem olhar e tal, mas, ó, ele me parece um teclado interessante O toque das teclas é legal, eu estou achando só um pouquinho menor que o normal, tá? Pode ser estranheza minha de agora, mas eu acho que ele é um pouquinho menor que o padrão de teclas normal, mas eu acredito que com o tempo de uso, isso vai se acostumar E ele é muito compacto, né, vejam só, você vê que ele tem o Start Out, que é de Windows, e embaixo ele tem o Alt Option e o Command para Mac Então, se eu der Alt C, ó lá, você se diria, o caps lock não tem luzinha, isso eu acho não é legal, porque eu não sei se ele tem caps lock ou não, mas enfim Mas o importante é assim, que Bluetooth, eu iria um teclado sem fio, isso é bem legal, tem essa questão de você conectar em vários dispositivos, né, em vários não Você tem essa opção de você conectar em até três dispositivos Bluetooth, isso é bem legal, eu uso muito isso no SATESH e acho um diferencial Tô testando aqui a digitação dele É aquilo, é a marca Logitech, a pegada dele é bem legal, o acabamento das teclas também é muito bem feito Enfim, gente, pra gente terminar aqui, esse unboxing e esse hands-on, né, é um teclado compacto, qualidade é bem legal, já vem com duas pilhas de Duracell ainda dentro dele Então a Logitech promete dois anos de duração, você vai esquecer essas pilhas aqui dentro A qualidade dele é uma qualidade de Logitech, na minha opinião, é macio pra digitar, tem esse recurso de multi-device pra você conectar com Bluetooth É um teclado que vale bem a pena E aí, galera, tão gostando? Legal esse teclado, né? Olha, ele tem até uma chave aqui do lado pra você ligar e desligar ele, pra não ficar gastando pilha É um teclado de qualidade legal, Logitech, bem, bem acabado E aquilo, né, R$ 250,00, na Amazon R$ 219,90, podendo parcelar com parcelas em média de R$ 30,00 É um teclado que vale bem a pena, eu curti bastante, principalmente por esse recurso multi-device E se você tem esse teclado, ou ainda vai comprar, quando chegar, coloca aqui pra gente nos comentários o que você tá achando dele É bem importante pra gente E também, dê um like nesse vídeo Assim o YouTube sabe que esse conteúdo é relevante e vai mostrar pra mais pessoas E também, segue o canal, clica no sininho pra receber notificações toda vez que eu colocar um novo vídeo aqui Por hoje é só, pessoal Muito obrigado e até a próxima Música 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 Música